Boa noite, aqui é o Renato Jogando com mais um vídeo de Final Fantasy 15 E do nada, eu vou explicar pra vocês a coisa mais esquisita aconteceu Mais doida Cara, é insano Cara, não entendi nada É a chuva pronta para agarrar, você pode apenas dizer onde é Eu tava matando Tchau Cara, que doideira, mano Que que aconteceu Ai, Deus, bicho tava aqui, ele matou o bicho Ele matou os dois Eu tava tentando, tem aquele bichão grandão que tu fica aqui na água Eu tava tentando pegar eles e não chegar perto deles por jeito nenhum Aí eu dei a volta aqui, tinha uns bichos aqui, tipo os rinocerontes, matei eles e fiquei pra cá Quando eu fiquei pra cá Ó, tem até um ali Aquele bicho ali, ó Quando eu olhei pra cá, esse bicho me olhou O que aconteceu? Simplesmente eu invoquei Aí apareceu o nosso amigo aí, Ramute Sem nenhum compromisso Olha lá o bicho lá É um motão daquele ali, ó Ah, tá bom, né? É realmente como se a gente queria E aí, um robôzinho Vem um robôzinho Eita Eita Quer saber? Vem embora Pronto. Acabou o problema. Deixa eu ver se eu consigo atacar um bicho daquele de novo. Caraca, foi impressionante. Eu só fui atacar os outros. Não foi nem ele, tá? Deixar claro. Ah, aquele lá tá muito longe. Cara, o outro tá bem mais perto. Tomar a distância dessa pedra aqui, ó. Mas tá bom, já peguei. Então, por vantagem. Vamos lá. Tem por aqui uma missão que eu tinha que fazer? Foi aqui que eu marquei, né? Missão de pesca, né? Isso aqui, ó. O pior é que passou um tempinho... Sem que aconteceu, a missão sumiu. Ah, não. A missão tá ali. Ah, que susto. Olha que a missão tá aqui, ó. Ahn... Faz a missãozinha de peixe pra ver como é que é. Hum, muito massa. Uma missãozinha de peixe, cara. Ah, pegou a peixe pra ele. Ah, pegou a peixe pra ele. Pegue o peixe, meu irmão. Pegue o peixe, mostre o peixe pra... Ih, já peguei, viu? Peixe gigante raiada, já, ó. Provavelmente os itens que vamos dar de presente é a... Olha lá. Vai ser de pesca, né? Bom, vai, viu? O que que eu falei, ó? Falei? Qual é o item de pesca que ele me deu? Fagulhante, alguma coisa. Tá bom, deixa eu pegar o item aqui, cara. Eu não falei, ó. Que eu vou fazer o teste, foi fácil. Claro. Qual é a isha que ele falou? Hum, que tal. Essa aqui, a roleta, essa aqui. Ideal para trutas, salmão, roubou-se, tentando roubar o marinho infiltrado. Bicho brilhante. Legal, então eu tenho essa aqui agora. Fagulhante, então... Fonberry. Rabo marinho, ursina, ursina, truta arco-íris, salmão, ribuloso. E o meu não faz a mesma coisa? Arco-íris, perca, não, não, vai não. Vamos testar isso. Tem uns bichos bem espalhados aqui. Cara, será que tem um peixe para cá? Olha lá, tá olhando? Pelo jeito ele tem um aqui embaixo, ó. Ah, não dá para chegar, não. Então, já que a gente está com isso, eu não vou nem gastar ele. Vamos gastar esse daqui. Estou mais tranquilos. Mexe mais, hein? O que tem é esse daqui, ó. Não, e tem um outro lá embaixo, ó. Ah, está muito longe, não vi para cá, não. Está aumentando. Vai pescar. Fiz de go. Já? Rapidinho. Mas é novo, olha lá. Esses que estão mais iluminados são novos, pô. Então, para mim, está bom. Eu estou pegando peixe novo. Saiu de perto. Ah, mentira. Ele fugiu. Ah, mentira. E os dois. E os dois. Mentira. Nada? Vem Manda aí, chame Vem 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 Caraca, mano Só pra implicar comigo Vem 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 Isso Veio Pronto Ó Pronto, agora sim fechou Mas não está acendendo não Apareceram os outros Não está acendendo não Não está acendendo não Olha ele aí embaixo vindo aí Vamos facilitar para ele Calma Opa Não resiste não, calma Calma que falta um pouquinho Isso, vem para cá Vem Viu É, estamos para trocar né Não vai ter problema não Quero descartar essa Quero descartar Essa isca mesmo Só que eu quero descartar eu vou e consigo né Olha lá Só que eu quero descartar eu consigo Tem um lá embaixo Ó, está aqui embaixo Deixa você Parece que é um jogo de ação, né? Acalmaria Volta, peixinho, volta Ó Ó Nem deu tempo Já veio Ó Daria pra fazer aperitivo Bora, meu filho, vim embora Isso Ele já encostou no dedo Para Para O trimestre não faz sentido, não. Caraca, na hora que ele ia ficar, eu tirei. Que vacilo! Opa! Não foi ele, foi... Sabia que não tinha sido ele. Um vídeo só de pesca. E aí, eu não tenho aqui. Vem, 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 vem. Tem que deixar ele um pouquinho mais... Demorar um pouquinho, mas vai poder ele pegar. Vou tentar mais uma, porque já vai dar 6 horas da noite no jogo. E aí, eu vou... E aí, vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Ué. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. De novo. É pouco tempo para uma nova linha, né? Tão pensou? Passa a velocidade que eu fiquei. O gozado é que depois tem que esperar um pouquinho, né, pra... Opa! Tem que esperar um pouquinho pra poder esperar outra missão de pesca do amigo, né? Caraca, eu tô pegando várias aí com a mesma linha, né? A linha não cabe, filho. Ó! Gente! Não esperar eu pegar esse tamanho, hein? Tá bom, deixa. Já foi já muito. Será que ele deixou alguma missão pra gente aqui? De pesca, cara? Ele tá muito quieta. Não, não, não. Ah, esse aqui vai ser legal pra gente pescar. Não, tá vendo? Fazer o seguinte, vou parar lá pra pegar o nosso item e depois vamos lá pescar esse item aqui, ó. Que fica lá em... Notícia, se eu não me engano. Não, 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 não. . . . Sim. Eu não entendo por que eu não consegui Ah tá Péssimo que eu não consegui Apesar que não faz muito sentido não, né Viu? Agora foi Ah, vou aproveitar também Fazer mais compras de e-mail lá na cenoura Tem aquela cenourinha pra gente fazer uma fezinha lá Pegar e trocar por itens Eu quero trocar só por arma Pra ver quais são as armas que ele vai me dar Até acabar a arma Acho que a única coisa que me interessa ali mesmo é isso Nice Escudo Incassiável Tem mais alguma coisa deles? Deve ser pra melhorar Deixa eu ver se tem mais pra melhorar Equipo a minha Vamos ver pelo Gladius Esse caciável aí Ainda não Ele é bom Porque assim Tem três itens Tá vendo? Aqui é só Vigor de defesa E defesa Aqui ele tem três Até pra Pra dar uma estaminada É É Mas ele não fala mais nada Aqui aquela missão de novo, né? Pra gente ter infinito Ela vai ficar aí até a gente conseguir o carro Então já foi Mas o que então que a gente tem que fazer? Ah, do peixe Essa rada aqui Eu tô curioso, cara Ela manda a gente nessas áreas aqui Só pra ver Eu tô curioso Tá, vamos lá Pra gente ver logo De repente tem alguma coisa legal E eu tô deixando essa missão passar de bobeira Mano, são três, ó Não custa nada Depois a gente já inicia o outro Fazendo aquela peixe Porque vai demorar, né? Porque geralmente peixe é uma sessão difícil de achar Caraca, seis quilômetros, então E temos de mais perto É isso aqui, ó Pronto Encurtamos bem agora Cara, tô curioso com aquelas duas missões Nível nove e nove Ah, e no próximo Deixa eu só ver se já saiu a missão temporária Quando já sai a missão temporária Cactuar Dos Cactos Aí eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente faz a missão Pra É Pra Fazer e aumentar o nosso ataque E ali Aumentando o nosso ataque Antes que a gente consegue passar no nível nove nove Tranquilo Aí dá pra ficar mais forte Pra poder enfrentar esses dois andares Fora que também tem O resto das caças, né? Pra chegar no nível dez Acho que só faltam essas caças agora Pra aumentar no nove pro dez E acaba Nossa Entrada mais perto não? Tem, pô Eu, hein Não, melhor Não precisa nem fazer isso Não precisa nem botar manual Eu mesmo posso botar automático Isso Pronto Deixa o nosso amigo dirigir Quando isso a gente ficar de olho no ambiente Pra ver se vai aparecer alguém Vai Pronto O que a gente vai fazer? A gente tá aqui Ah, é mais fácil então dar Vou chamar o seu cubo Isso, meu amigo Chegou na hora certa Easy now Tá, beleza É aqui que a gente tem que ir Vir Inspecione as torres de energia Tá, mas como é que eu vou Inspecionar aqui Não Tá, como é que eu vou Inspecionar a torre de energia Não é Acho que isso não é que sentido Agora tem algum botão Alguma coisa que eu posso apertar É, até me esqueci de subir Como é que eu vou subir aqui O Inspecione é muito relativo, né É Ou tem alguma coisa pra lá Ah Tread lightly Tread lightly Never knew what you Tá Eu ainda não sei Como é que eu vou fazer isso aqui Vamos ver como é que eu vou fazer isso aqui Precisamos encontrar outra torre É É, acho que pra lá tem bem Um ali, ó Pô, tô tentando Tá difícil, hein Três da manhã Três da manhã Tá melhor Tá clareando Ataque alvo por trás Beleza 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 Aqui, ó Aqui, ó Ah, viu? É aqui nessa escada que a gente vai ter que ir pra lá Ah, legal Entendi tudo Opa, 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 opa Aí Tranquilo Agora a gente vai lá e faz a missão Então pelo jeito as outras vão ser a mesma coisa, né Só Entrar nesse Brilho ali, né Tipo um A gente deve pensar Aí pro outro lado Com esse veículo aí Como se fosse um bondinho Nela Maneira a visão Ó o carro lá embaixo Verificar Ah, viu? Energetica 1 já foi Inspecione a outra agora Inspecione as torres de energia Sim Sim Bé Já não fiz essa? Ah, tá Tem que devolver agora a missão Tá isso mesmo Agora tem que fazer a 2 A 2 E a 1 E a 1 Nossa, muito longe Mas é mais tranquilo do que eu imaginava Então É só achar um local pra poder Chegar na Fazer a verificação Tudo certo? Tudo em ordem Tudo certo Tudo certo Tudo certo até mais perto apesar que estacionamento também ia dar muita coisa diferente porque lá é uma reta e aqui vou ter que fazer uma curva uma curva fechada, lá fora uma leve curva aberta essa é a curva fechada pra direita ou outra uma curva aberta pra esquerda e aí você quer ir na curva? se você quiser colocar a curva? se você quiser colocar a curva? certamente sim, sei tudo está em ordem deve ser uma dessas daí que a gente tem que inspecionar a gente vai ter que virar aqui ué ah lá, já tem uma escada aqui ó vou logo nesse então porque lá não vi escada joia da terra o bom de andar nesse lugar aqui apesar de ele não ele é um mundo aberto esse final fantasy pouquíssimas limitações ele é mais aberto que o 12 mas cara mas eu mostrei pra vocês algumas armas boas que vai ser do início do jogo é só você localizá-las que você já utiliza sem ter que ter o trabalho que eu vou que eu tive o jogo vai morrer muito menos porque você vai estar com uma arma muito mais poderosa então no início vai ser muito mais fácil pra você que pra mim e a ideia é essa né é só você achar uma escada viu então a missão é isso aí é só achar uma escada viu então vai sempre ser assim a gente acha um lugar mas aí tem que ver o local que tem a escada ah então entendi o esquema ah então entendi o esquema ah 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 a outra aqui ó uuuuh uuuuuh uuuuh uuuuh uuuuuh uuuh É isso que eu ia falar, tem que pegar essa cova aqui, né, o mínimo. Pode ser do Gladio. E era aquele dali. É aquele dali, eu olhei de longe e vi a escada lá. Olha lá a ponte da escada lá. Vamos ver o que vai soltar, se soltar o robô eu luto, se vier aquele bonequinho eu estou fora. Chatos. Não valem o meu tempo. Eu não falei que tinha uma escada bem aqui? Com certeza, vai ser um velho de você. Obrigado, amigo. Vamos lá, vamos lá. Chumiu. E eles ainda estão ali? Não dá nem pra ver. Pronto. E sozinha tranquila. Isso aqui me lembrou o Fire Cry. Fire Cry e... O que é o... O que é o Recall? O que é o Recall? Ah, então você deve ser o problema. Bem, eu acho que vamos deixar Holly saber sobre isso. Viu? Aqui que era o problema. Ah... Porque tava travado nesse aqui. Pra que pudesse correr, ó. Ah... Agora vai correr todos eles. Ah... Era isso. Ah... Ali uns... Uns córneos. Ah... Era isso. Ah... Um deles travou, era esse daqui. Então se eu tivesse vindo nesse, eu já tinha feito as outras duas missões de primeira. Também acho que não seria não. Se eu fizesse de trás pra frente, ia ser o primeiro. O último que eu fizesse que ele ia... Provavelmente seria o que ia... É... É o que teria consertado. Mas tá bom. Missão tranquila. Resolvendo... Problemas da cidade. Saneamento básico. Tёms сказать. Tô, Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, 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 Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, 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 Tô. Vamos lá. Aqui estamos. Nós conseguimos. Para cá 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 Para cá